E aí, pessoal? Bem-vindos! Isso aqui é Discovery Kids! Todos os seus sonhos podem virar realidade. Basta você comprar 5 quilos de náfilo. Oh, essa é a coisa mais linda que eu já vi em toda a minha vida. Não seja tão lento. Acorda! Então você tá cuidando da loja hoje? Isso não é incrível? O papai e a mamãe estão na aula de dança country. E eu estou no comando. Leite, toranja, só isso. Olha, se eu quiser esse chaveiro, eu vou ter que... A regra é clara. Tem que comprar 5 quilos de nabos. Sem exceção. Ouvir o caos. Mas se eu comprar os nabos, eu não vou ter dinheiro suficiente. E se eu te ajudar na loja, você me dá um chaveiro em troca? Tá bom. Seu trabalho hoje será por preço em todas essas latas. Daí eu ganho o chaveiro? Isso é fácil. Pode começar a trabalhar. Eu não sei por que as pessoas reclamam do trabalho. Vamos lá! Eu entendi. Continue, Moe. Em breve eu serei seu. Eu entendo perfeitamente. É claro! Pelo poder do sexo espetral, eu pedo o poder de... Super rápido! Moe? Você tá aí? É claro! Onde mais eu estaria? Por que a pergunta? Você parece muito agitado. Ah, não. Isso é só emoção de entrar no mercado de trabalho. Tudo bem. Bom, não tá perfeito, mas tá feito. Tá, eu entendi, entendi. Com esse meio poder, eu sou super rápido o tempo todo. Poderia ser pior. Pera, mas ainda tem mais? Sim, no Discovery Kids!